Boa tarde, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cerca de 30 mil crianças sofrem com cegueira no Brasil. Doenças oculares podem ser evitadas. 2015 registrou o maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos. Em Belém, existe mais de 600 pontos de despejo irregular de lixo. Capitania dos Portos abre inscrições para o sírio fluvial. Vamos conhecer um artesão que produz pequenas berlindas. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre a profissão do educador físico. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que cerca de 30 mil crianças estão cegas no Brasil por doenças oculares que podem ser evitadas. A catarata congênita é a doença mais comum que afeta crianças no mundo inteiro. São muitas as doenças que causam deficiência visual em crianças. As principais delas estão relacionadas a problemas na gestação e falta de diagnóstico e tratamento adequados. Existem diversas doenças oculares que podem afetar as crianças. Desde glaucoma congênito, catarata congênita, que já pode ser detectada logo ao nascer. O estrabismo, que pode ser detectado já com a criança um pouco maior. As obstruções de vias lacrimais, que podem levar a daxistite, que são inflamações na impasse da via lacrimal. Retinopatia da prematuridade. A necessidade do óculos também, que seria uma das situações mais frequentes, que é a chamada ametropia. A criança pode apresentar o astigmatismo, ou hipermetropia, ou miopia, ou associação de miopia-astigmatismo, ou hipermetropia-astigmatismo. Algumas dessas doenças têm causas específicas, como toxoplasmose, sífilis e rubeula adquiridas na gravidez. Outras não têm explicação. É o caso da catarata congênita ou do glaucoma. As principais causas são anomalias do desenvolvimento durante a gestação, rubeula adquirida na gravidez, sífilis adquirida na gravidez, toxoplasmose adquirida na gravidez. Seriam as principais causas. Por isso a importância do pré-natal. O glaucoma congênito é muito questão genética mesmo, mas a criança pode nascer com esse problema, então não tem muito como prevenir. Embora haja casos que a literatura relate relacionado ao zika. Algumas dessas doenças, como o estrabismo, têm tratamento e podem chegar à cirurgia, mas também podem ser corrigidas com o uso de óculos. Mas cada caso deve ser analisado individualmente. Depende da patologia. Por exemplo, a catarata congênita, o ideal é detectar logo cedo. Você pode detectar até já num teste do olíneo, que pode ser feito até na maternidade ao nascer. E daí já dá resultados excelentes no tratamento. O glaucoma congênito também, quando detectado cedo, deve ser detectado, deve detectar cedo, porque realmente leva a cegueira. E leva a cegueira sem... não tem nem muito tempo para diagnosticar isso aí, porque é uma coisa bem grave mesmo, glaucoma congênito. Outras situações, como o estrabismo também, detectando cedo, tem como corrigir, sem levar uma redução de visão. Graus altos, dependendo do tipo de grau, pode também levar a uma chamada ambliopia, que é uma redução da visão que a criança e o adolescente, depois, no caso, já como adulto, pode levar para o resto da vida, se não for diagnosticado cedo. Diferenças muito grandes de grau entre um olho e outro, ou graus elevados. Tudo isso aí pode ser detectado cedo e já prevenir complicações maiores. O mais importante no tratamento é o diagnóstico, que pode ser feito em um bom pré-natal ou no teste do reflexo vermelho, popularmente chamado teste do olhinho. Um teste simples e gratuito. Ele deve ser feito... pode ser feito ao nascer, pela própria pediatra, ou após o nascimento, ideal, pelo menos dentro do primeiro mês, para detecção precoce dessas diversas alterações que eu falei. Se necessário, se faz até um mapeamento de retina, para uma avaliação de fundo de olho melhor, que o olho é como se fosse uma bola, então você tem um formato meio circular, para você avaliar melhor o fundo do olho com mapeamento, dependendo do caso. Então, o teste do olhinho deve ser feito precocemente. E também, esse acompanhamento oftalmológico ser feito com um profissional competente para isso, que é o médico oftalmologista. E agora vamos falar de mercado de trabalho. O desemprego na construção civil continua a aumentar no Pará e na maioria dos estados da região norte. Nos últimos 12 meses, o setor perdeu 30 mil postos de trabalho só aqui no estado do Pará. Segundo o Diese Pará, no mês de julho deste ano, o setor da construção civil mostra uma queda de 0,81% na geração de empregos formais. Foram feitas em todo o estado 3.925 admissões contra 4.672 desligamentos, gerando assim um saldo negativo de 747 postos de trabalho. Já em julho do ano passado, a construção civil teve um saldo positivo de 2.131 novos postos de trabalho, com 8.025 admissões contra 5.894 demissões. Ainda segundo o Diese Pará, em julho deste ano, todos os estados da região norte apresentaram saldo negativo de empregos formais, com destaque para o estado do Pará, com 747 postos de trabalho a menos, seguidos de Rondônia, com 227. E falando de trabalho, 2015 registrou o maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos. É o que aponta o Índice de Economia Subterrânea, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. O desemprego é o que mais contribui para essa realidade. O indicador foi criado em 2003 para medir a chamada Economia Subterrânea, que consiste na produção e comercialização de bens e serviços que não são reportados oficialmente ao governo, deixando de contribuir assim com serviços essenciais como saúde e educação. Esse mercado movimentou R$ 957 bilhões em 2015, o equivalente a 16,2% do PIB. O desemprego é a principal causa desse aumento. De acordo com o IBGE, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre, que encerrou em abril deste ano. A economia desacelera, o crédito também. Isso impacta diretamente no trabalho formal, que naturalmente cai, cedendo espaço à informalidade. Seu João trabalha nas ruas há mais de 40 anos. A 16 veio para Belém e montou aqui a sua venda. Nunca trabalhou de carteira assinada. É uma coisa, digamos assim, hereditária. Sou do interior, né, Caravaru, mas é um lugar bem menor. Aí acostumei mesmo, acho bom. Pega dinheiro todos os dias. A senhora sabe o dinheiro, atende tudo. É verdade, o dinheiro atende tudo. Mas resolve tudo. Dona Elisa trabalha aqui há 30 anos. Também nunca pensou em trabalhar de carteira assinada. A dona de casa montou a venda depois que o marido ficou desempregado. Um momento, né, que a gente estava precisando mesmo. Meu marido se desempregou e nós optamos por trabalhar como autônomo. E a gente está trabalhando até hoje. Aqui o trabalho é todo dia. O dinheiro ajuda a pagar as contas. Mas também tem um lado negativo. Tem um lado ruim porque prende muito a gente. Prende. A gente não pode sair para passear, não pode passar uma semana fora. Tem sempre que estar... Porque é um trabalho muito puxado mesmo. E agora vamos falar de eleição. As mulheres representam 53% do total de pessoas que votam nas eleições. Os homens são quase 7 em cada 10 políticos que estão disputando as eleições de prefeito ou vereador. Apesar da diferença, os partidos e coligações conseguiram cumprir a lei das eleições que prevê o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo de 70% para a candidatura de cada sexo. Segundo a Justiça Eleitoral, estão credenciados a receber votos nas eleições municipais deste ano, 465.363 candidatos. Sendo 326 mil do sexo masculino, representando 68,1%. E 49.214 do sexo feminino, representando 31,39%. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a maioria dos candidatos tem entre 45 e 49 anos e representam 15,64% dos eleitores. Seguido da faixa etária entre 40 e 44 anos, sendo 15,53% e a faixa etária de 50 e 54 anos que representam 14,20% dos eleitores. E ainda sobre eleição, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza até o dia 28 de setembro a cerimônia de lacração de urnas. O evento é público e tem a participação de candidatos dos partidos cadastrados e técnicos da Justiça Eleitoral. Qualquer cidadão poderá participar da cerimônia desde que esteja previamente credenciado. O Pará possui aproximadamente 21 mil urnas eletrônicas, que serão distribuídas pelas 196 zonas eleitorais. E de acordo com Felipe Brito, secretário de Tecnologia do TRE, a medida de realizar a cerimônia de lacração será para garantir maior segurança nas urnas eletrônicas. E lembramos que esta semana a TV Nazaré está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belém. Essas entrevistas acontecem no programa Pensando o Bem, da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, e apresentado pelo padre Bruno Secchi e pelo geógrafo Francisco Batista. Já foram entrevistados os candidatos Kleber Rabelo, Úrsula Vidal e Luiz Menezes. O terceiro Pensando o Bem, especial eleições 2016, vai ao ar amanhã, ao vivo, às três da tarde. Os próximos entrevistados serão o professor Ivanildo e Regina Barata. E vamos voltar a falar de saúde e de um problema que atinge grande parte da população, as dores nas costas, que é a maior causa de falta ao trabalho dos paraensas. A informação é da Previdência Social, que registrou em 2015, 1.843 afastamentos de trabalhadores, o que representa um a cada cinco horas. Um pequeno desconforto ou uma dor que pode impedir até de se levantar. As dores nas costas podem ser motivadas por doenças graves e são cada vez mais frequentes. As causas para isso são inúmeras, mas basicamente os três principais fatores são a genética do paciente, ou seja, a condição própria do paciente, o sobrepeso e a idade. Associado a isso, a gente tem algumas outras situações, como a postura, uma atividade de trabalho, um acidente, até uma situação emocional, alguma coisa que possa estar relacionada com isso. Mas basicamente, genética, peso e idade são os três principais fatores para dor nas costas e para diversos problemas que podem causar a dor nas costas, como a hérnia de disco, que é o mais frequente deles. Em 2015, no Pará, 1.843 trabalhadores foram afastados por causa desse tipo de dor. Estima-se que 70% da população um dia terá problemas na coluna. 70% das pessoas que trabalham eventualmente vão ter hérnia de disco, eventualmente vão ter pelo menos uma dor lombar. E é muito comum que isso seja associado pela pessoa ao trabalho, mas não é necessariamente ligado ao trabalho. Com trabalho ou sem trabalho, ela poderia desenvolver isso. Mas em alguns casos, algumas atividades, elas podem predispor um pouquinho mais à hérnia de disco. Mas ainda assim, os principais fatores vão ser a genética própria do paciente, o avançar da idade e o sobrepeso. No caso de trabalhadores, o carregamento de pesos ou postura inadequada podem influenciar no aparecimento das dores. A principal situação é a intensidade e a frequência da dor. Se é uma dor leve que aconteceu uma vez, a gente não vai se preocupar. Agora, quando é uma dor um pouco mais forte, que limita totalmente o paciente, e principalmente que acontece o tempo todo, que não é o primeiro episódio, aí a gente já provavelmente vai precisar começar a investigar. E a gente tem dois padrões de dor. A dor lombar, que é a dor local, que acontece geralmente por uma contratura muscular ou eventualmente num problema mais avançado por um desgaste na coluna, uma artrose ou algo do tipo. E a dor irradiada, aquela dor ciática, a dor da hérnia de disco, quando comprime o nervo que corre para a perna. O paciente pode ter só a dor lombar, pode ter só a dor ciática ou pode ter as duas dores associadas. A dor lombar é mais frequente de forma muscular, talvez ela seja um pouco menos preocupante. A dor ciática é uma coisa já que provavelmente está relacionada a uma compressão de um nervinho saindo da coluna. Então ela provavelmente já está mais ligada a uma degeneração mecânica, um processo mecânico de compressão. Um dos problemas mais comuns de coluna são as hérnias de disco. No Brasil, 83.503 pessoas foram afastadas do trabalho por causa da doença. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma hérnia grande e sente pouca dor. E paciente que tem uma hérnia pequena e sente muito pouca dor e não pode trabalhar. Então a dor, ela geralmente é esse termômetro. E essa dor é muito subjetiva. Quem sabe da dor é o paciente. Quem informa a dor é o paciente. O médico, ele está ali para tentar ajudar, para tentar curar o paciente. Mas quem diz praticamente se consegue trabalhar ou se não consegue trabalhar, na maioria das vezes é o paciente. E a nossa avaliação acaba sendo mais subjetiva. Além do controle do peso e de exercícios adequados, é necessário para evitar as dores uma preocupação constante com a postura. As causas de dor nas costas mais frequentes, não relacionadas a hérnias de disco, elas geralmente são uma dor muscular simples, por sobrecarga, por má postura, alguma coisa assim. E outros problemas já um pouco mais importantes, como o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que a gente chama de listese. Como a estenose do canal, que é uma artrose muito grande, um bico de papagaio, uma degeneração grande, um envelhecimento da coluna, que gera um aperto central do nervo. Entre outras pequenas causas, mas a mais frequente, a mais prevalente, provavelmente, é a dor muscular simples. Na entrevista de hoje, a professora Marcia Bentes fala sobre o mercado de trabalho e a formação do educador físico. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. O educador físico, que é um profissional cada vez mais requisitado na sociedade. Afinal de contas, as pessoas estão envelhecendo com mais saúde e, com certeza, é por causa também desse profissional. E para falar sobre essa profissão, está aqui ao meu lado a gestora de recursos humanos, Marcia Bentes. Muito obrigada, Marcia, por estar aqui conosco. O educador físico realmente é um profissional necessário hoje na sociedade. É, hoje as pessoas já têm consciência de que elas precisam da atividade física para continuar tendo saúde e para buscar longevidade. Então, elas estão procurando uma ginástica laboral, que é aquela que acontece dentro das empresas. Elas estão procurando uma academia. Elas estão procurando se movimentar. E essa história de fazer exercício por conta própria já ficou muito complicada. Então, procura-se um personal trainer, que é aquele educador físico que a gente contrata para nos auxiliar. Ou então, vai-se para uma academia e lá tem diversos profissionais que podem fazer um programa. Ou então, se entra numa ginástica lá dentro da academia. Tem diversas atividades. Bom, o educador físico é aquele profissional de saúde, que promove a saúde e a capacidade física por meio de práticas de atividades corporais. Dentro das faculdades, existem os cursos de bacharelado e licenciatura. Licenciatura para quem quer ministrar a aula no ensino fundamental e médio. E o bacharel é aquele que trabalha com as atividades físicas, né? Onde que esses profissionais podem atuar? Nas empresas, nas academias, nos hotéis, nos spas, nos resorts. Então, existe uma gama de opções. E nas escolas também, né? Nas escolas também. Nas empresas, né? Na ginástica laboral. Inclusive, a gente fala que até como nos programas turísticos eles estão atuando, porque existem as trilhas ecológicas, né? Em cidades onde existe um turismo muito difundido, eles são muito utilizados. Porque nos programas turísticos, onde é necessário fazer um programa que envolva atividade física, é necessário um profissional da área física para que as pessoas façam atividade física com a segurança de que elas não vão ter problema. Existe um profissional da área para poder orientar as pessoas para que façam atividade com segurança. Agora, para ser um profissional, um educador físico, né? O que é que a pessoa precisa ter em mente? Bom, ela vai ter que se submeter ao processo seletivo, né? Que hoje já é um processo concorrido, como qualquer um outro. Ele é da área de saúde. E dentro das faculdades, ele vai estudar a parte de ciências biológicas, né? Vai também conhecer a parte de anatomia, filosofia, desculpa, fisiologia, ortopedia, porque precisa conhecer o corpo com muita habilidade para poder fazer a orientação, né? Mas também vai conhecer a parte de estatística, administração, economia, porque ele também vai atuar, pode atuar como empresário, nem como dono de academia. Então, precisa ter uma noção de administração, mas também vai atuar na parte de psicologia, na parte de educação, porque ele é um educador, né? Então, mas vai conhecer toda a parte do corpo humano, da questão de atividade, que vai trabalhar com musculação, com a parte de natação, enfim, com toda a parte de atividade. O curso dura, em média, quatro anos, oito semestres, né? Existem faculdades com um pouco menos ou com um pouco mais. E é aquele profissional que também precisa gostar de pessoas, de atividades ao ar livre, né? Atividade que tenha muitas pessoas ao redor, que goste de coisa muito dinâmica, né? Porque... O estágio, ele é obrigatório nesse curso? Obrigatório, obrigatório, estágio obrigatório, trabalho de conclusão de curso também, porque atividades físicas, elas requerem muita atenção, porque não pode colocar as pessoas envolvidas em risco, né? Com certeza, tanto que nas academias, como a senhora mesmo colocou a questão das academias, o profissional, ele tem que fazer uma avaliação do aluno e tem que montar uma série específica para aquele aluno. E também nas escolas, né? Quando a gente estuda, a gente tem a nossa aula de educação física também, que é um profissional que ele dá uma ludicidade também, exercita o corpo e alivia também a atenção daquele aluno que está acostumado com a sala de aula. Então, é um profissional essencial em qualquer espaço, não é? É, e veja, ele além de ser essencial em qualquer espaço, é um ensino médio fundamental, a atividade física, ela é obrigatória nos currículos, né? Mas veja a importância que esse profissional tem, ele desperta o desejo de muitos atletas. Hoje, muitos atletas que agora acabou as Olimpíadas, muitos atletas que ganharam medalha, né? Despertaram o seu desejo pelo esporte lá na escolinha com seus professores de educação física. Foram seus professores, né? Das atividades físicas que, né? Descobriram os talentos daqueles alunos, né? E que motivaram para que aquelas crianças começassem, né? A desenvolver um trabalho. Então, lá é que começa o trabalho, né? Que um dia vai subir ao pódio. E eles fomentam também outros atletas. Por exemplo, a gente já vive em clima das Paralimpíadas também. Também. E eles fomentam, eles possibilitam essas pessoas com deficiência também praticarem esporte e também mostrarem que tem esse talento, né? Exatamente. A vida prossegue apesar de uma deficiência física, né? Apesar de um acidente, a pessoa continua vivendo com qualidade de vida e pode praticar uma atividade e até, né? Quem sabe conquistar uma medalha. Então, esse profissional é muito importante, né? E consegue tirar a pessoa daquela situação de deficiência e fazer dessa pessoa um grande vencedor. Com certeza. Tem outra consideração que a gente precisa fazer sobre essa profissão? Que esse profissional precisa sempre estar se atualizando, né? Porque hoje o conhecimento está em constante renovação. Então, o profissional de educação física, ele precisa constantemente buscar novos conhecimentos, né? E ser muito motivador. Porque apesar das constantes renovações do conhecimento, mas hoje a gente vive com o problema da obesidade, do diabetes, da hipertensão. Então, ele precisa ser muito motivador para tirar as pessoas dessa condição, para poder fazer um trabalho realmente, né? Que renove, que inove, que motive, né? E é por isso que as academias vivem cheias. É por isso que hoje os condomínios contratam esse profissional. É por isso que os spas hoje vivem lotados. E as pessoas, elas estão vivendo mais, elas estão buscando qualidade de vida, né? E as faculdades estão cada vez mais concorridas, os processos seletivos, né? Muito bem. Que qualidade de vida que comprovadamente requer atividade física, além de uma boa alimentação. Muito obrigada, Márcia Bentes, por estar aqui conosco. Lembrando que todas as quintas-feiras a Márcia Bentes está conosco falando de uma profissão. Então, se você é curioso, quer conhecer um pouco mais sobre uma determinada profissão, de repente quer ajuda para escolher a sua profissão, pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp. Marcos, é com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, professora Márcia. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagem pelo WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Em Belém, existe mais de 600 pontos irregular de despejo de lixo. A Capitania dos Portos abre inscrições para o sírio fluvial. E vamos conhecer um artesão que produz berlindas. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de educação ambiental. O descarte irregular de lixo gera problemas ambientais e paisagísticos. Na capital paraense, são notificados mais de 600 casos de despejo irregular por ano. Restos materiais de construção, entulhos, lixos domésticos e até eletrônicos podem ser encontrados descartados de forma irregular pelas ruas de Belém. Para combater esta prática, a Secretaria Municipal de Saneamento trabalha com a fiscalização e notificação destes casos. Essa fiscalização é feita através do 0800 e também na fiscalização diária, que já existe há muito tempo na Prefeitura. Sempre existiu, faz parte do Código de Postura do município. Então, essa fiscalização é para coibir mais a descarga clandestina do entulho nas vias públicas. Sai a equipe daqui do departamento, visualiza o material descartado na via pública, passeio público, leito da rua. Diariamente, são feitas uma média de seis notificações em toda a capital paraense. Muitas vezes, são resultados de denúncias da população. Ela liga para o 156 e aí nós vamos ao local, fazemos a notificação e é dado o prazo para regularização. O limite de lixo que a Prefeitura é responsável por recolher é de um metro cúbico, o que equivale a aproximadamente uma caixa d'água de mil litros. Passando disso, a responsabilidade é do morador, que deve contratar uma empresa que possa recolher e destinar adequadamente este lixo. Se ele não o fizer, dentro do prazo estipulado, na hora da notificação, ele está sujeito à multa de 607 reais. Seu jesuíno trabalhava na reforma de sua casa quando foi notificado pela Cezan. Sua calçada estava cheia de entulhos de construção. A partir de agora, a gente vai aguardar o prazo que foi dado para ele de 24 horas, para a gente fiscalizar, vai ficar fiscalizando. Se ele não obedecer esse prazo, aí vai ser enviada uma multa para ele, 607,97 centavos. O valor da multa é o previsto pelo Código de Postura do município. Mas jesuíno se comprometeu em tirar o lixo dentro do prazo estipulado. Nós vamos ter que tirar hoje para não pagar uma multa. Estamos sabendo que paga uma multinha. Melhor tirar do que pagar uma multa. É cara a multa, né? É cara a multa, eu sei. Outro problema encontrado frequentemente pela fiscalização são os despejos irregulares feitos por carrinheiros, autônomos que trabalham no transporte de materiais. É dado pelo morador esse material, tá? Aí nós fazemos a apreensão do carro, nós fazemos um documento para ele. Ele tem 60 dias para retirar esse carro. Ele tem uma multa para pagar de 160 reais. Se ele não pagar, aí ele perde o carro. O cidadão que se sentir lesado em caso de despejo irregular de lixo ou entulho pode denunciar gratuitamente pelo Disque Cezan 156. O canal também serve para tirar dúvidas a respeito de multas e descarte correto de materiais. O Clube de Astronomia do Amapá prepara um dia de exposição de telescópios nesta quinta-feira, dia que marca o equinócio de primavera para o hemisfério sul e equinócio de outono para o norte. Nesta época, Macapá recebe turistas por ser a única capital cortada pela linha do Equador que divide os dois hemisférios. De acordo com a presidência do Clube, serão disponibilizados telescópios para a visualização do céu e para o público conhecer os equipamentos. O equinócio é uma posição em relação à órbita que a Terra faz em torno do sol durante o ano, que marca justamente para o hemisfério sul, onde está a maior parte do território brasileiro, a transição da estação de inverno para a primavera. Mas o Amapá tem o diferencial de também receber o equinócio de outono. Belém recebe a partir de hoje o 4º Festival Internacional de Cacau e Chocolate da Amazônia e a 17ª edição do Flor Pará. A programação, que segue até o domingo 25, ocorre no Hangar, Convenções e Feiras da Amazônia. Marcos, a feira reúne cerca de 80 expositores, entre produtores de flores e chocolates do Pará e de todos os estados brasileiros. A programação também inclui seminários e cursos de capacitação, além de ser uma oportunidade para conhecer as joias criadas pelos designers do Polo Joalheiro do Pará. Você pode ter acesso à programação completa e também aos valores de entradas nos sites do evento. Maira Leal para o Nazaré Notícias. A realidade das comunidades alagadas por hidrelétricas pode ser conhecida na exposição Arpileras Amazônicas, costurando a luta por direitos. A amostra reúne telas de tecido produzidas por mulheres atingidas por barragens na Amazônia. Maira Leal tem mais informações. Marcos, a exposição é uma forma de denunciar as violações de direitos sofridas pelas mulheres em grandes projetos na Amazônia. A amostra ficará disponível para visitação até o dia 30 de setembro no Sesc Boulevard, sempre com entrada franca. Além disso, serão exibidos documentários sobre os temas e as mulheres atingidas por barragens ministrarão oficinas para o público interessado. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar de saúde. O exame que faz o diagnóstico de Zika vírus começou a ser realizado no Amapá. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a previsão é que o resultado saia em 15 dias, tempo menor em relação ao antigo processo, em que as amostras eram enviadas e analisadas no Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém. A entrega do exame ocorria em até 45 dias. O teste está sendo feito no Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá, na Zona Norte de Macapá. E o atendimento será prioritário para grávidas com suspeita de Zika, recém-nascidos com microcefalias ou que apresentaram suspeita do vírus e mulheres que tiveram algum tipo de aborto. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Engarapé-Açu, no Nordeste Paraense, o dia será ensolarado com pancadas de chuva tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima 32. No município de Tailândia, no sudoeste do Pará, o dia será ensolarado sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. E em Giparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de tempo encoberto, com chuva forte durante todo o dia. A temperatura mínima é de 26 e a máxima 31. Em alusão ao Dia Nacional da Árvore dos 60 anos do peixe-boi mais antigo que vive em cativeiro em exposição em zoológicos brasileiros, o Bosque Rodrigues Alves preparou uma programação especial que se estende até o próximo domingo. A programação no Bosque seguirá até domingo, dia 25, com exposição de quelônios, trilhas temáticas da fauna e da flora, pinturas, atividades lúdicas, apresentação de lendas amazônicas, sim e bosque e contações de histórias. A programação é em alusão ao Dia da Árvore e também em comemoração ao aniversário do peixe-boi do bosque, conhecido como Cajuru. Em todos os dias, as atividades iniciam às 9 horas da manhã e vão até o meio-dia. A programação também inclui atividade com as crianças na Praça do Horto Municipal, onde será promovida a Oficina Pequeno Jardineiro. E você pode enviar vídeos para exibirmos aqui no Nazaré Notícias. Faça vídeos de no máximo 30 segundos, mostrando sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré ou com mensagens para seus familiares. E nós exibiremos aqui no Nazaré Notícias. Envie para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. A Romaria das Crianças, que ocorre no primeiro domingo após o Cílio de Nazaré, tem o objetivo de fortalecer a devoção mariana entre crianças. A imagem peregrina sai da Praça Santuário, percorre várias ruas do centro de Belém e para garantir a segurança das crianças, o grupo Anjos da Guarda realiza um trabalho voluntário na procissão. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o terceiro domingo de outubro é o dia dos pequenos homenagearem Nossa Senhora de Nazaré. Neste ano, a Romaria das Crianças, uma tradição que já ocorre há 26 anos, será no dia 16 de outubro. Ano passado, a procissão levou quase 400 mil pessoas para as ruas de Belém. E para poder atender toda essa quantidade de gente, é necessário a ajuda de muita gente, inclusive voluntários. Eu estou aqui com a Ivonice Cristina, que faz parte do grupo Anjos da Guarda, um grupo que atua justamente nessa procissão. Ivonice, me explica um pouco qual é o trabalho de vocês. O grupo Anjos da Guarda tem o objetivo de honrar a Nossa Senhora cuidando dessas crianças que vão à Romaria. O nosso objetivo é que essas crianças venham e participem da Romaria com segurança. E que quando ocorra casos de se perderem, elas possam ter um lugar que acolha elas. Então, os Anjos da Guarda, eles trabalham na Romaria das Crianças, buscando crianças perdidas e ajudando para que elas não se percam também durante a Romaria. E os pais que identificam também que sua criança se perdeu, podem nos procurar para que nós possamos identificar essas crianças dentro da Romaria. Nós vamos ter vários voluntários, todo ano colocamos vários voluntários em diferentes posições, em pontos estratégicos dentro da Romaria, para que eles façam esse trabalho de observação e atenção com as crianças. No caso, nós queremos que a festa aconteça da melhor forma possível, e que nenhuma criança saia com uma lembrança ruim. Então, se caso isso acontecer, a gente leva as crianças para uma brinquedoteca, para um espaço que elas podem se tranquilizar, enquanto elas aguardam seus responsáveis. Muito bonito o trabalho de vocês, Vunice. A gente sabe que é para manter essa segurança, e vocês utilizam também alguns elementos, como pulseira de identificação, colete. Me explica um pouco como é que esses elementos ajudam também na identificação dessas crianças e na segurança delas. A pulseira de identificação, mais recentemente, há alguns anos, a gente tem utilizado, e ela nos ajuda muito no nosso trabalho, justamente porque nessa pulseira contém o telefone, o contato dos pais, então facilita o reencontro da criança com o pai, no caso da criança que a gente encontra perdida na Romaria. E tem se mostrado eficaz mesmo o uso dessa pulseira, dessa pulseirinha de identificação, antes do início da Romaria, os nossos voluntários, assim como outros voluntários que ajudam também a coordenação da Romaria das Crianças, distribuem essas fitinhas, essas pulseiras para as crianças que vão participar da Romaria, para que a gente tenha mesmo essa maior segurança. E no caso dos anjos da guarda, nós todos trabalhamos com esse colete aqui, verde, Então, é justamente para nos identificar, para que todos possam observar o pai, que se quer perder a criança na Romaria, pode nos procurar, vendo esse colete, identificar que é do grupo anjos da guarda, e assim informar que vai chegar até os responsáveis, os coordenadores, para divulgar também no sistema de transmissão de áudio, no percurso da Romaria, e os nossos voluntários serão também comunicados, para que a gente possa identificar essa criança. Ivonice, vocês estão precisando também de mais voluntários, né? A gente que vem a somar com esse grupo. Exatamente, nós precisamos de mais voluntários para o nosso grupo, para poder atender a demanda da Romaria, que a cada ano ela cresce, e nós precisamos da contribuição de cada um. A maioria dos nossos voluntários são jovens. Nós aceitamos, para participar do nosso trabalho, jovens a partir de 15 anos, sendo que, se for menor de idade, é necessário entregar uma autorização do pai ou do responsável. Nós temos essa ficha de autorização, basta que o pai assine e nos entregue para a gente ter esse respaldo. e a nossa próxima reunião e última oportunidade de inscrição dos voluntários será no dia 24, agora nesse sábado. Então, a pessoa que sentir esse desejo, esse chamado de nos ajudar dessa forma na Romaria, deve levar uma foto 3x4, xerox do comprovante de residência, do RG e CPF. Então, a pessoa deve levar esses documentos e participar. Onde é que vai ser? Qual vai ser o horário? Isso. Vai ser aqui no Centro Social de Nazaré, às 19h. Tá certo. Muito obrigada, Ivonice. Parabéns pelo trabalho. Então, é esse o trabalho do Grupo Anjos da Guarda. E fica o convite para quem quiser participar e ajudar a fazer da procissão da Romaria das Crianças um momento lindo para todos. Marcos, é com você. A Capitania dos Portos abriu ontem a inscrição de embarcações para a Romaria Fluvial do Sírio de Nazaré 2016. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 6 de outubro. A expectativa da Capitania é que 400 embarcações participem da procissão. Marcos, a Romaria Fluvial é a terceira maior da Quadra Nazarena. E neste ano ocorre no dia 8 de outubro. As embarcações que irão participar da procissão devem ser inscritas até o dia 6 de outubro na sede da Capitania dos Portos, no bairro da Campina. Lembrando que as motos aquáticas, os jetisquis, também devem ser inscritos. O proprietário deve comparecer lá na Capitania dos Portos, munido da cópia do documento da embarcação e também da habilitação do condutor. Maira Leal para o Nazaré Notícias. O Corpo de Bombeiros realizará, na manhã desta sexta-feira, uma vistoria técnica dos brinquedos que compõem o Parque de Diversão localizado ao lado da Basílica de Nazaré, aqui em Belém. Durante a ação, serão fiscalizados todo o sistema elétrico, as instalações dos brinquedos, sinalização obrigatória, presença de extintores de incêndio e o sistema de aterramento. Será ainda realizada uma simulação para orientar os responsáveis do local a retirarem de forma segura os brincantes em caso de quedas de energia. A vistoria está marcada para iniciar às 10 horas da manhã. A berlinda é um dos principais símbolos do sírio. É sobre ela que a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é conduzida pelas ruas de Belém. Vamos conhecer hoje a história de Seu Fernando, que há 10 anos trabalha com a fabricação de berlindas de ferro. O processo começa com a preparação do material que será utilizado. Os ferros são cortados no tamanho que será a berlinda. Depois são torcidos e soldados, dando o formato. Um trabalho que envolve toda a família. Eu trabalho com meus filhos, trabalho com a minha filha, meu neto que me ajuda, já me perturba, me pede dinheiro para comprar para o chope. Aí por aí a gente vai trabalhando. Tem um irmão que trabalha comigo. Aí tem o pessoal que trabalha também aqui. Eu considero como se fosse minha família. Tudo aqui comigo. Isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. Isso aqui é o nosso pão de cada dia. Cada um tem que fazer um pouquinho daqui que é para poder a gente ter o que é da gente. O dom do Seu Fernando, de fabricar berlindas, veio há 10 anos. Para ele, um presente de Nossa Senhora. Começou com uma situação difícil mesmo. A gente estava sem uma situação difícil financeira. E foi um pedido para ela, pedir para ela que me desse uma inspiração para fazer alguma coisa, que me mostrasse um caminho para mim ter meus recursos próprios. Eu fui na casa de uma amiga minha, enviando a uma berlinda de militia, e eu parti para a ideia de fazer de ferro. E deu no que deu. Hoje eu só faço agradecer a ela tudo o que ela me deu. Não peço nada a mais, só faço agradecer. Na casa de Seu Fernando, o mês de outubro começa muito antes do calendário. Os nossos dias que antecedem o sírio, começam em junho, maio. Não tem. Chegou, acabou as férias, festas de Natal, ano novo, começam os preparativos já para a gente esperar o sírio. Aí passa abril, maio, a gente já começa naquela correria, na emoção que se transforma. Tudo se transforma aqui dentro de casa. Mas na época do sírio, tudo se aflora. Um trabalho primoroso e totalmente artesanal. Daqui da oficina do Seu Fernando, saem mais de 2 mil berlindas por ano para diversos pontos da cidade. De todos os tamanhos e com formatos variados, as berlindas enfeitam as casas e guardam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A emoção de tu passar na casa de uma pessoa que tu nem conhece, tu vê o teu trabalho, tu não tem noção. Isso que é importante. E não é só o trabalho que é em família. A devoção à Nossa Senhora também é compartilhada. O sírio na minha família todo, quando meus pais eram vivos, era na casa dele. Meus pais faleceram, aí ficamos na casa da minha irmã, que é lá onde eram os meus pais. E continua assim todos os anos. Nós perdemos uma irmã agora há pouco tempo, que está com cinco meses, mas a casa dela está lá aberta, com as sobrinhas, vão abrir a casa para a gente fazer o sírio lá. Apesar disso de ter uma sobrinha que é evangélica, mas independente disso, ela participa com a gente da festa do sírio, normalmente, sem problema nenhum. E a casa esse ano vai ser aberta de novo para a gente passar o sírio lá. É todo em família. Não tem esse negócio de, ah, vou para ali, vou para aqui. Todo mundo reunido junto. Se eu te disser que tem alguma devoção, se tem alguma promessa, eu não tenho promessa nenhuma. Só que eu sinto que eu tenho que ir, a obrigação de eu ir para a corda. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.